Amanhã, freando a estação, azul e branco da nossa respiração Nossa estrela tá difícil de brilhar, é hora de partir o coração Coração sentir saudade de você Amor, é hora de partir o coração Coração sentir saudade de você Amor, é hora de partir o coração Coração sentir saudade de você Quem é que diz isso? Quem é? Guilherme de Arante